Assim Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram Coloca a mão em cima e vai aqui Entenderam? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga invadindo o time penetra Chamei o DJ Guga invadindo o time penetra E pegamos várias Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora Este é o braço que 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 namora